Música Os atores Miguel Falabella e Cláudia Raia terão que pagar mais de 500 mil reais de indenização à família do dramaturgo Mauro Razi por turnê na Europa sem autorização. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. No recurso especial julgado pelo ministro Moura Ribeiro, os atores Miguel Falabella e Cláudia Raia, junto com outros recorrentes, questionavam decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ do Estado manteve condenação ao pagamento solidário de indenização por danos materiais, fixada em quase 525 mil reais, pela execução de obra teatral sem autorização dos titulares ou pagamento devido dos direitos autorais. Os familiares do dramaturgo Mauro Razi já haviam autorizado uma turnê da peça intitulada Batalha de Arroz no Ringue para Dois, em 2004. Mas em 2005, os atores fizeram uma segunda temporada em Portugal, sem o consentimento da família, e pagaram 27 mil reais pelos direitos autorais. O TJ do Rio considerou o valor baixo, além de ter sido estipulado de forma unilateral, e entendeu que o repasse do percentual da bilheteria poderia ter chegado a 1 milhão e 200 mil euros, o equivalente a mais de 5 milhões de reais. No STJ, os recorrentes alegaram violação do devido processo legal e da ampla defesa e pediram o reconhecimento de nulidade da perícia contábil. O ministro Moura Ribeiro rebateu ponto a ponto os argumentos levantados pelos recorrentes, advertindo-os sobre a possibilidade de multa em um futuro recurso a essa decisão. Tchau, tchau.